Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do VEDA! Finalmente o desafio VEDA começa e... I hope I can do it! Mas eu trouxe então hoje o primeiro vídeo que... Hoje tem assim um conteúdo diferente que eu nunca tinha trazido para cá. Por isso, que melhor oportunidade que o VEDA para trazer tudo e mais alguma coisa? E até receitas culinárias trago se vocês quiserem! Bem, então hoje trago-vos os meus favoritos de perfumes! Porque, para quem não sabe, eu sou tipo... Com os perfumes! Eu adoro, adoro perfumes! Eu não saio de casa sem meter alguma coisinha, tipo, toda girosa e tal. Eu já fui daquelas pessoas que tomava banho em perfume, basicamente, mas agora já não sou, agora já sou menina linda, controlada e decente. Mas eu trago-vos os meus favoritos de perfumes, o que eu uso mais, o que eu sou verdadeiramente fiel e não são todos os originais, porque eu já há muito tempo que deixei de comprar originais, exceto, obviamente, se for dado ou algo do género, obviamente, me vou dizer ''Ai não, não uso original, por amor da santa, não é?'' Mas trago-vos aquilo que eu, de facto, compro e que eu gosto pela qualidade que tenho. Por isso, bora lá conhecer! Fala em baixo, uma pessoa quer trabalhar, foi o que eu disse. ''Gostas?'' ''Gostas?'' ''Que cheiro tão máximo?'' ''Está a sair, mas não está, mãe!'' ''Oi, eu gostei, eu gosto, Alice!'' ''Ai, que cheiro, não está?'' Eu podia deixar assim, para me maquilhar assim, normalmente, não. O primeiro perfume que eu tenho para vos mostrar é este, o Ups do Boticário. Tipo, eu já recomprei este perfume umas 4 ou 5 vezes, porque eu gosto tanto dele. Então, cheira a Ups, é o que eu vou dizer, cheira a Ups. Ele é mesmo muito, muito bom. E ele, este perfume é de quantos ml? Já não tenho a noção, 100 ml, exatamente. Ele parece que não, mas dura-vos bastante. E este, eu preciso de pôr umas 3 a 4 pumps, vamos dizer assim, para ficar mesmo e durar bem. E eu gosto tanto deles, cheira-me tanto a verão, sabem? Por isso é daqueles tipo perfumes que eu acho que vou recomprar, tipo, sempre que acabar. Mas eu espero que o Boticário, se por acaso alguém do Boticário saber a ver este vídeo, por favor, não acabem com o Ups, que eu amo o Ups, tá? Não façam isso. Next! O meu favorite of all time, que é o meu Lavain Eclé de Apres. Vocês se me seguem desde o início lá das antiguidades do tempo dos dinossauros, vocês sabem que eu amo este perfume. Este perfume é o meu favorito, é o meu perfume, sabem? A Cristina Ferreira lá tem o dela, mas eu tenho o meu que é o Lavain, tá? É a mesma coisa. E este é também os de 100ml, salvo eu, exatamente, e isto é um valor, gente, este perfume custa-me quase 90€. Mas, apesar de que eu já encontrei uma cópia perfeita, só pela questão psicológica é que eu compro, porque foi aquele perfume desde miúda que é, é este o meu perfume. Só por isso, é que compro, claro que não vou correr a comprar, quando tiver mais folguinha consigo comprar e compro. Mas, ele é tão... Ah, ele é tão bom. Este não é muito intenso, eu não sou assim a maior fã de perfumes que são tipo UOU, CHEGUEI! Não, eu não sou esse tipo de pessoa que goste, mas claro, há quem goste, é gostos para tudo, não é? Perfumes este é para alguma coisa, mas eu gosto, este é muito suavezinho, sabem? É... tem um toque ligeiramente floral, mas é mesmo muito delicioso e é muito único. Eu nunca mais encontrei um perfume que fosse tão parecido nele. Ele é mesmo muito único, por isso é que eu gosto tanto dele e é tipo um meu perfume, sempre. Depois tenho o Hugo Boss Femme, que é tipo... You know? Tipo... Se eu pudesse-me casar com um perfume, eu casava-me com este perfume. É tipo... Ai... Meu Deus, gente, o Waze, estou muito entusiasmada porque é o primeiro dia de Veda, tenho que desculpar, tá? Mas ele é mesmo muito bom e a embalagem é super elegante. Eu adoro e pus aqui fêmea. Muito, muito giro. E este, vou ser sincero, já não me recordo quanto é que ele gostou, mas porque era um perfume que estava completamente encostado, que foi tipo comprar e não usar. Mas no outro dia... No outro dia... Há uns dois meses. Redescobri-o e gosto bastante dele. Apesar de que... Apesar de que eu gosto mesmo muito dele, eu não uso diariamente, nem uso tipo... Ai, hoje vai ser fêmea. Não. É... É um bocadinho... Eu tenho que me lembrar que ele lá está, percebem? No entanto, eu cheiro e apaixono-me logo. É mesmo o perfume dos favoritos. Depois, passamos então aos perfumes que eu digo que são autênticas cópias. Autênticos clones, neste caso. Que... É da marca Clown Baiana. Eu já vos falei isso no último vídeo. E eu não minto quando digo que eu adoro os produtos daquela marca. Eu sou tipo cliente fiel. E eu tenho neste momento 4 perfuminhos... Aliás, tenho mais, mas estes são os meus favoritos. 4 perfumes da marca. E este é o 30ml da Clown, que é o número 198, que corresponde ao Narciso Rodrigues, o For Her. Ai... Eu amo este perfume. Mas este perfume é assim. Eu acho que se se ama ou se ama ou se odeia. Não acho que é... Há aquele... Tem uma minha menina que diz que isto cheira a azeitonas. Mas, para o amor da santa, isto para mim não cheira a azeitonas em terra nenhuma. Ele cheira tão bem. Eu adoro, adoro. Mas ela também não gosta do original. E ele é mesmo muito bom. E eu só preciso verdadeiramente de aplicar uma única vez. Põe geralmente um aqui e um aqui. Estou a andar, gente. O perfume dura horas infinitas. E o problema das marcas brancas é esse mesmo. Tá, ok. Compo marca branca, poupo imenso tempo. Mas estou sempre a aplicar. Tenho sempre necessidade de aplicar. Ou não é idêntico ao original. Ou fica depois diferente. Ou não dura nada. E assim, encontrar uma marca branca que conjuga as três coisas mais importantes. Tipo... É como encontrar a arca do tesouro. É a mesma coisa só com a versão de perfumes. E depois... Também tenho outros. E esse também. Mas este é a versão 50ml. Que é o número 10. Que corresponde ao Omnia Cristaline da Blue Gary. Exato. Que corresponde ao Omnia Cristaline da Blue Gary. Que eu... Mas... Tal como vos disse. Também é daqueles na Língua dos Slavos. O mais forte que eu tenho para aumentar mesmo o For Her do Narciso. E este é tipo top. E eu depois não resisti. E fui buscar o Omnia Cristaline da Blue Gary também. Mas o Coral. Que é ótimo. A embalagem é tudo mesmo. Mas os perfumes são tão realistas. Eu depois fui à Sephora a fazer o teste. A ver. Será que é igual? E é. É mesmo. E depois por fim. Tem este perfume. Que é o Lady Gaga. O Fame. Tipo... Quem é que não conhece o Fame da Lady Gaga? Toda a gente conhece. Porque foi mesmo um bom perfume. Não é aquele típico. Ai é do cicado. Porque... É de pessoa. Ou é de uma figura. Está relacionado com alguém. Mas não. Ele é mesmo super bom. Este é o mais recente que eu tenho. E ele é um bocadinho doce. Mas não é demasiado. E também é um bocadinho intenso. Mas o Narciso For Her passa de longe o nível de intensidade. E como é exatamente igual. Eu obviamente que o decidi trazer cá para casa. E... Não estou nada arrependida. Eu adoro este. Eu acho que estes os três. Os da Blue Gary e os... E o Lady Gaga. O Fame têm sido os meus perfumes de verão. Hum... Com o Boticário também. Mas... E estes três. Porque são mais recentes. É normal. Não é? E eu tenho mesmo tipo... Amado estes perfumes. Para além de quê? Eu vou dizer os preços que é absurdo. Um de 50ml fica... Salve erro... Vou arredondar. Está a 15€. O de 100ml fica 19€. E este que é os 30€ fica a 7,95€. Tipo... Não é nada, gente. Eu gasto 90€ praticamente neste perfume. Por isso... A diferença é mesmo muito absurda. E vale a pena. Vale a pena uma falda. Dura. Dura. Fica igual uma falda. Fica. Isso. É algo que eu vos posso garantir por experiência própria. Tá? Tipo... Eu compro mesmo isto porque eu gosto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deste primeiro VEDA! Uh! Que... Pronto. Estou assim um bocado entusiasmada demais, né? Acho que dá pra ver. Mas estes foram os meus perfuminhos. Que eu nunca os tinha transitado deste género. E acho que vocês também gostavam de saber o que é que eu cheiro, às vezes, não é? Pronto. Por isso só uma vez me encontrarem na rua. E tal. Provavelmente estou a cheirar algum destes perfumes. Porque eu gosto mesmo muito deles. E terminamos assim. O vídeo. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. E de subscrever o canal. Que aos 4000... 4000, gente. A sorteio. A sorteio. Uh! E vai ser tão gira! Malta, um grande beijo. Desse tipo do tamanho da lua. E vemo-nos amanhã. Não se esqueçam. Passem por cá. Tchau!